Bom gente, filmando aqui, ali está aquela turma ali ó, nós passamos assim, aqui está a roda, aqui ó, vamos lá, aqui ó, aqui vocês veem o, aqui ó, aqui ó, o outro lado, o outro lado longo, ó, olha aqui ó, aqui ó, o outro lado, tá vendo, ó. Olha aí gente, ó, vamos dar uma volta aqui, vamos dar uma volta aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui, aqui está o parlamento ali embaixo, que dá para ver um pouco, olha o parlamento, tá ok, e aqui está o Big Bang que está na reforma, mas já vamos vendo, tá. Olha aí, o centro, olha o trem, o trem da linha que nós andamos, ela, olha lá, está lá, ok. Aqui ó, estamos em cima de Longstown, ali é um parque aqui, olha, e aqui vamos ver aqui ó, Uma visita? Aí, olha. Essa meadrona está com medo. Voltamos para o lado, que tem aquela torre também. Olha a torre lá. Vamos aqui. A menina, onde passamos o cabelo, passa os seus dentes. Olha, nós passamos aquela ponta ali. Agora a ponta é a perna, está vendo? A ponta. Aqui a turma está descendo, passamos no mesmo pé. Ali, gente, está o parlamento. O sol está atrapalhando um pouco, está vendo? E aqui está o Big Ben. O Big Ben está ali, olha. O Big Ben está ali. Aqui o parlamento. Inglês, ok? E aqui naquele, próximo daquele caminhão, à direita, está a estação de trem que nós passamos. Lá estão os barcos, lá o marco. Olha lá. Os demais, olha lá. O Rio Tamos, tá? Olha, gente, estamos aqui. Para a Maelena sentadinha, grudada ali, que não se mexe. Maelena. Maelena. Olha a Maelena. Não se mexe. Olha lá, gente, talvez. Você quer meló a M dupla ximôr UNRENDA, até eu voltar a ser monitorada. Mas que até temanhar, está mais caro. Kalabá a M.A.